E aí galera beleza Brawl Gamer aqui E estou de volta com mais uma parte do detonado de Galerians Bem no último vídeo nós saímos lá do hospital né E agora chegamos aqui então na casa do Rion beleza E bem enquanto eu vou aqui para este lado eu vou explicar algumas coisas tá Bem eu tive um pequeno problema com o save que eu fiz no final do último vídeo né Então eu tive que enfrentar novamente o Dr. Lamb tá Eu fiz basicamente a mesma coisa que eu fiz no vídeo tá Então na questão de itens está praticamente a mesma coisa beleza Não tem nenhuma diferença que vá causar grandes mudanças aqui Tá ok Bem outra coisa é que como vocês podem ver O nível do limitador está no 1 certo Isso acontece porque o jogo reseta o seu nível assim que você passa de um estágio para outro tá ok Não importa o que você faça não importa se você estivesse no nível 2 ou nível 3 tá ok Quando você chegar no próximo estágio você voltará para o nível 1 certo Fora que o jogo recarrega automaticamente também o seu HP e abaixa completamente o seu AP beleza A única coisa que ele não recarrega para você é as drogas certo Como vocês podem ver meu Nalcom está vazio tá ok Mas enfim super de boas você vem aqui nesse banco aperta aqui Vamos pegar Nalcom beleza Apertando novamente o Rion vai falar que provavelmente ele sentava aqui também E usando a percepção extra sensorial você verá esta imagem certo Bem Viu essa imagem aqui tem este balanço Apertando aqui o Rion também vai se perguntar se ele brincava aqui E usando a percepção extra sensorial você pode ver esta outra imagem aqui beleza Bem E depois de ver estas duas imagens você vem para cá Aqui tem esta cabana Não tem nada aí agora tá para a gente Isso aí é bem depois E é só sair aqui Bem Saindo aqui pode prosseguir aqui de boas Dar a volta aqui na casa Você pode ignorar aqui a porta da frente tá Porque ela está trancada Não tem como você entrar por aqui Então é só prosseguir Vir até aqui E entrar neste portão bem aqui tá ok É um pouco ruim de enxergar mas É só ir apertando o X que você descobre onde está ok Bem Apertando novamente aqui na piscina você verá a mesma frase E caso você use a percepção extra sensorial Você terá esta imagem E bem Vendo isso você pode prosseguir tá Não tem nada aqui por enquanto Vem para cá Aperta aqui Vamos pegar uma recobre cápsula Beleza E bem Você vem aqui Aperta neste carro Tem uma chave aqui no banco Aperta novamente para o Rion pegá-la Beleza Pegou a chave Só sair aqui Dar a volta aqui na piscina Vem para cá Sobe aqui esta escadinha Vem aqui nesta porta Abre o inventário E usa aqui a chave Certo? Beleza Destrancou Só entrar Beleza Bom Como vocês viram Aqueles inimigos já estão se aproximando aqui da casa Engraçado que esta parte é um pouco troll Porque eles mostram aqueles inimigos Mas não são eles que você enfrenta agora Mas enfim Só vir aqui nesta mesa Se você apertar aqui O Rion vai se perguntar Se é aqui que ele Comia né Aqui tem esta geladeira As portas estão Emperradas Se você usar a percepção extra sensorial Você poderá ver esta imagem aqui Beleza Viu esta imagem? Vem para cá E entra aqui Bem Chegando aqui Você vem aqui E entra aqui Bem Aqui tem este banheiro né E bem É importante que você lembre a localização dele tá Porque aqui nós pegaremos um item Extremamente importante tá Se você apertar aqui O Rion vai se perguntar Se alguém ainda vive aqui nesta casa né E usando a percepção extra sensorial Você verá esta imagem Beleza? Bem Vendo isso Só sair tá Mas não se esqueça da localização Deste banheiro Certo? Bem Saindo aqui Você vem para cá Dá a volta aqui E entra aqui Bem Chegando aqui Você vem para cá Aperta aqui Aperta Yes Fazendo isso A banheira Irá Esvaziar Essa parte é realmente Muito parecida com Resident Evil né Esvaziando a banheira aqui Você pega esta chave Beleza? Pegou a chave Só sair Beleza? Bem Agora você vem para cá Vem aqui E entra aqui Beleza? Aqui tem este corredor Pode prosseguir de boas E antes de entrar aqui Você recarrega o seu poder Se você precisar Tá ok? Pois ali na frente Terão inimigos Tá? Beleza De preferência De preferência Eu aconselho que você use O vermelho Caso você tenha Certo? Mas não é obrigatório Bem Chegando aqui Você vem para cá Tem aquele inimigo ali Já carrega Acerta ele Beleza? Espera ele levantar Acerta ele de novo Já recarrega E acerta ele Beleza Matou ele Só entrar aqui E caso alguém esteja curioso Para saber qual a habilidade Deste inimigo A habilidade dele É basicamente A habilidade do Naocon Tá? Ele pode fazer Essa onda de choque Que o Rion faz Tá ok? Só que é um pouco mais fraca Do que a nossa Certo? Bem Entrando nessa sala Você vem aqui nesse sofá Aperta aqui Testa a pintura Aperta mais uma vez Para o Rion pegá-la Beleza? Você vem para cá agora E aperta aqui Nessas fotos É a mesma foto Que eu encontrei No computador do hospital É eu no meio O que está errado? Nós estamos Tendo problemas de dormir? Eu me sinto Não fácil Mas não sei porquê É como se algo Muito ruim É sobre o que aconteceu Beleza? Se você Apertar aqui novamente Nas fotos O Rion vai falar O Rion vai falar que As mesmas que estavam No hospital E que esta é a casa Dele Certo? Bem Aqui temos um Delmetor Você pode pegar aí Se você estiver precisando Eu não estou precisando No momento Beleza? Dá a volta aqui Nos sofás Aperta aqui Temos um vermelho Aconselho que você pegue Eu já vou aproveitar Para recarregar Beleza? Recarregou aqui Já pode sair Desta sala Beleza? Vou trocar aqui Para o vermelho Mas você pode Prosseguir de boas Não tem nenhum inimigo Aqui por enquanto E é só entrar aqui Bem Chegando aqui Esse negócio aqui Não liga E aqui tem esta mesa Certo? A mesma que nós vimos Naquela imagem Lá na piscina Certo? Se você apertar aqui O X O Rion vai falar Essas coisas aqui Que a bola 13 E a bola 9 Estão Desaparecidas E se você usar A percepção Extracensorial Você poderá ver A localização De uma das bolas Certo? Bem Agora você dá a volta aqui Aqui tem mais um Delmetor Você pode pegar Se estiver precisando Aqui não tem nada Aqui em cima Desta mesa Temos uma Recovery Capsule Não vou pegar agora Aqui nós temos Esta maçaneta Você tem que pegar Certo? Beleza? Pegou a maçaneta aqui Aqui temos Na algo Você pode pegar aí Se estiver precisando E beleza Pegou esses itens É só sair aqui Beleza? Saindo aqui Você vem pra cá E entra aqui Bem Esta sala aqui É uma sala de save Certo? Caso você queira Salvar o seu jogo Já pode salvar aí É bom que você Não precisa ficar Repetindo Sequências Certo? Bem Eu não vou salvar agora Então tá de boa Vou continuar Prosseguindo aqui Só vir pra cá E entrar aqui Beleza? Só prosseguir Já carrega aqui Você vem pra cá Dá a volta aqui E entra aqui Prosseguindo 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 aqui Beleza, bem, depois de ver essa cena Tenebrosa aí, né, caso você Queira ver uma imagem parada Dela, é só apertar com a percepção Extrasensorial aqui na geladeira Beleza Você vem pra cá agora Abra o inventário aqui E usa a maçoneta, certo? Beleza, usou aqui, só entrar Nessa parte Você já fique bem esperto Terão esses dois inimigos aí, tá? Já taca fogo aqui neles sem nós Na piedade Caso eles te acertem Você não para de atacar, tá? Porque eles são um pouquinho Rápidos para te atingir Então, se você parar de atacar Você acaba tomando muito dano, certo? Claro que Você poderia dar a volta aqui E ganhar espaço, né? Para poder batalhar melhor Mas Eu prefiro fazer desse jeito, tá? Tá super De boas pra mim Tá ok? Bem Matou os dois Caso você queira Você pode abrir essa porta aqui Que é a porta da frente da casa Mas Não tem tanta necessidade assim, tá ok? Você pode Deixar isso para depois Ou sequer nem fazer, certo? Bem Agora Só subir aqui a escada Beleza Agora você venha pra cá Abre o inventário aqui E usa esta chave Aqui Certo? Beleza Desse trancou Só entrar Eu já vou aproveitar Para trocar de poder, né? Porque o meu vermelho Acabou Beleza Chegando aqui O inimigo já vai te avisar Que ele está aqui, tá? Então fique esperto Fica mais ou menos aqui Geralmente ele não me acerta, tá? Espere ele atacar E depois vai lá E acerta ele, certo? Você não precisa ter pressa, tá? Principalmente se você ficar aqui É super de boas mesmo Beleza Acertou ele uma vez Vem pra cá Pra você ter uma visão melhor Carrega aqui Ô droga Errei Não tem problema Quando você errar Você fica Dando voltas nele, tá? Porque Ele Basicamente Não tem nenhum ataque físico, ok? Ele só pode te acertar Usando aquele poder Certo? Pelo menos até hoje Ele nunca fez um ataque físico em mim, tá? Ok? Então é super de boas Pra você derrotá-lo, tá? Principalmente se você estiver muito próximo Beleza Bem, matou ele Já vem pra cá E entra aqui Chegando aqui, só ir pra frente Pascal Beleza Bem, viu essa cutscene aí Você vem aqui Aqui tem uma chave Aperte novamente para pegá-la Beleza Pegou essa chave Você vem aqui Aperta bem aqui Temos um delmetor Pode pegar aí Se você estiver precisando Aqui tem esta planta Ela está bem crescida Porque ninguém está tomando conta dela Não tem nada aqui nesse armário E aqui no canto Temos nalcom, tá? Você pode pegar aí Se você estiver precisando Certo? Eu já vou aproveitar Para pegar aqui o delmetor Vou tomar um Vou pegar o que está aí Beleza Ok, pegou tudo aqui Só sair Bem, saindo aqui Você vem pra cá Dá a volta aqui Ignora essa porta aí Por enquanto Vem prosseguindo E entra aqui Beleza Chegando aqui Você vem pra cá E aperte aqui Para pegar um file Beleza Pegou este file aqui Nesta parte aqui Aqui tem Esse negócio aqui Com um buraco no meio E aqui Tem um negócio Com um buraco quadrado No meio Certo? É importante que você Lembre também A localização deste local Pois nós precisaremos Voltar aqui depois Certo? Beleza Bem, saindo aqui Pode prosseguir aqui De boas E agora sim Você entra Nesta porta Bem Chegando aqui Você vem pra cá Beleza Passou aquele carinho Ali embaixo Você vem aqui Aperte X O Rion vai tentar Pular aqui este buraco E você tem que Colocar Pra frente E ficar apertando o X Para que ele não caia Pelo menos É assim que eu faço Para ele não cair Beleza Senão ele vai cair Lá embaixo Aí você vai ter que subir Tudo de novo E isso é bem demorado Tá ok? Bem Chegando aqui Pode prosseguir Entra aqui Beleza Chegando aqui Chegando aqui Neste quarto Você pode apertar Aqui O Rion vai falar Que a parede Tem uma cor Diferente Beleza Aqui tem Esses brinquedos Que o Rion Fala que Parecem familiar Pra ele Aqui tem o vermelho Só pegar Apertando novamente O Rion Vai confirmar Que esses brinquedos São realmente dele Tá? Vindo aqui E apertando Neste negócio Você vai pegar Um Delmetor Beleza E eu aconselho Que você pegue Esse Delmetor Pois Caso você faça Uma sequência Aqui depois Não terá mais Como você pegá-lo Certo? Bem Aqui tem esta cama Onde o Rion Costumava dormir E se você usar A percepção Extrasensorial Você poderá ver Uma Cutscine Certo? Rion Por favor Me desculpe Por fazer isso Para você Beleza Bem Viu essa Cutscine Você vem Para cá Vem aqui Onde a parede Está com a cor Diferente Abre o inventário E usa aqui Aquele quadro Que nós pegamos Beleza? Beleza Bem Colocando o quadro Ali Vai abrir Essa escada Bem aqui E é por isso Que eu falei Que você precisava Pegar logo O Delmetor Porque depois Que abre Essa escotilha Você não consegue Mais pegá-lo Você só consegue Descer na escada Certo? Bem Você pode ignorar Essa escada Por enquanto E sair aqui Na porta Bem Saindo aqui Pode prosseguir E é só Entrar aqui Bem Neste banheiro Aqui não tem nada Até onde eu sei E eu só venho aqui Para revelar A localização dele No mapa mesmo Tá ok? Então é só sair Bem Dá a volta aqui E entra aqui Bem Aqui na sacada Tem uma Recovery Capsule Bem aqui Você pode pegar aí Se estiver precisando Eu já vou aproveitar Para tomar uma Estou com quatro Então está super de boas Beleza? E apertando aqui Você pode ver O quintal Lá fora Certo? Rion vai se perguntar O que ele deve fazer Bem Agora É só voltar Beleza? Bem Pode prosseguir aqui De boas Vem pra cá Abra o inventário E usa aqui Esta chave Certo? Beleza Abriu aqui Só entrar Bem Bem Chegando aqui Tem este armário E aqui tem uma Recovery Capsule Pode pegar aí Se você estiver precisando E aqui Neste canto Tem um file Certo? Só pegar aqui Beleza? Pegamos aqui então A carta da mãe Do Rion E bem Aqui tem Esta caixinha E ela tem um buraco redondo Certo? Usa aqui a percepção Extra sensorial E você vai descobrir Aonde você precisa ir Certo? Que no caso É aquele banheiro Que eu pedi Que você lembrasse dele Certo? Bem Visto isso Só sair aqui Beleza? Agora você vem pra cá E entra aqui Certo? 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 Beleza? Bem, vimos então aí Esta cutscene do pai do Rion morto Se você apertar aqui ele vai falar pai E até onde eu sei não tem nada Aqui, certo? É só essa cena aí mesmo E já era, então você já pode sair Beleza? Agora sim você vem pra cá Pode voltar aqui E é só entrar aqui no quarto do Rion Certo? Bem, vem pra cá E desce a escada Beleza, bem, chegando aqui nesta sala Já pode sair Este é um novo reino que nós tínhamos O seu pai tem um só assim Não é bonito? Mas lembre-se, é um segredo Ok Você é um bom pai, Rion Beleza, viu essa cutscene? Só sair aqui Ok, vem pra cá E entra aqui Beleza, pode prosseguir aqui Não tem nenhum inimigo Entra aqui Beleza, vem pra cá Dá a volta aqui Vem até o final do corredor E entra aqui Não, não tem nenhum inimigo Não, não tem nenhum inimigo Não tem nenhum inimigo Beleza, bem Vimos aí essa cutscene Apertando o X aqui Rion vai falar que o anel dela caiu lá dentro E agora você precisa usar a percepção extrasensorial Para poder pegar aqui O anel Certo? Beleza Pegamos aqui então o anel Da mãe do Rion E agora é só sair Beleza? Caso você queira Você pode apertar aqui E o Rion vai falar mãe Tá? Só que não tem mais nada aqui Certo? Bem, vem pra cá Prossegue aqui de boas E entra aqui Pode prosseguir Sem medo Beleza Vem pra cá O certo é nós subirmos lá em cima E usarmos O anel da mãe do Rion Naquela caixinha Porém Eu já vou salvar aqui Porque já Tá em quase 30 minutos de vídeo Senão vai ficar muito extenso Tá ok? E eu aconselho que você faça o mesmo Pois Dali em diante As coisas vão ficar mais complicadas Tá? Então eu já vou salvar o jogo aqui Beleza? Jogo salvo E é só sair Bom galera É isso aí Eu vou parar o vídeo por aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Comenta Quero saber a opinião de vocês Me siga nas redes sociais Os links estão aí na descrição E avalie o canal dos meus parceiros Também Certo? E não se esqueça que Para ver Este detonado E para você ver A lista completa Deste detonado Basta clicar aí no card Beleza? Que assim você poderá Ver a playlist Certo? E assim que sair o próximo vídeo Ele estará aí na tela Então basta você clicar Para seguir Para a próxima parte Certo? E caso você queira ir para a parte anterior O link também estará aí Na tela Beleza? Bom galera É isso aí Até o próximo vídeo E tchau Valeu galera Tchau galera Tchau Tchau